O que eu quero é liberdade Quero ver se vai continuar brincando de amor Eu acho que não Ontem eu te seguia Hoje você vai onde eu vou Dá de marcação Eu tô na folia, festa, noite e dia E você aí, correndo atrás de mim Deixa de se o melhor eu faço o que me der na telha Solta a voz londrina Nem vem se apegando, se apaixonando Eu tô gostando, mas o que eu quero é liberdade Hoje eu tô que dor, se chamar eu vou te dar amor Só não prometo exclusividade Nem vem se apegando, se apaixonando Eu tô gostando, mas o que eu quero é liberdade Hoje eu tô que dor, se chamar eu vou te dar amor Só não prometo exclusividade Quero ver se vai continuar brincando de amor Eu acho que não Ontem eu te seguia Hoje você vai onde eu vou Dá de marcação Eu tô na folia, festa, noite e dia E você aí, correndo atrás de mim Deixa de se o melhor eu faço o que me der na telha E se me quiser vai ser assim Nem vem se apegando, se apaixonando Eu tô gostando, mas o que eu quero é liberdade Hoje eu tô que dor, se chamar eu vou te dar amor Só não prometo exclusividade Nem vem se apegando, se apaixonando Eu tô gostando, mas o que eu quero é liberdade Hoje eu tô que dor, se chamar eu vou te dar amor Só não prometo exclusividade Vem me se apegando, se apaixonando, que eu tô gostando Hoje eu tô que tô Vem me se apegando, se apaixonando, que eu tô gostando Mas o que eu quero é liberdade Hoje eu tô que tô, se chamar eu vou te dar amor Só não perfeito exclusividade Vem me se apegando, se apaixonando, que eu tô gostando